Oi amigas lindas, tudo bem com vocês minhas lindas? Hoje eu vim convidar vocês minha linda para um vídeo um pouco diferente Foi a pedido de muitas seguidoras porque eu fiz um vídeo mostrando o meu cantinho do café Eu não sabia que ia repercutir tanto minhas lindas E repercutiu sim! No mensagem eu tenho muita mensagem de pessoas Porque você não ensinou como você arruma, como você decora E já faz parte da cozinha, né? O cantinho do café E eu encarecidamente, atendendo com tanto carinho minhas lindas Pedido de vocês, com todo amor, com todo carinho Eu vim aqui, ó, hoje nós já estamos em novembro Tá chegando essa data aí maravilhosa, festiva Que é o Natal, maravilhoso, que eu amo Que é tudo colorido, que criança gosta Que você também gosta, eu sei que você gosta Eu gosto do Natal assim De mudar uma coisa de lugar Comprar uma coisa diferente Entrar no clima de Natal Porque se a gente for olhar para os lados ruins da vida A vida já não é grandes coisas, né? Tantas coisas que você vê ruim na televisão Então você tem que se amar, amar o seu lar, né? Então sabe o que eu fiz, minhas lindas? Eu comprei umas novidades Eu comprei o meu gosto Então eu vim dar uma dica para vocês Deixar um pouquinho o meu ambiente do cantinho do café Com clima um pouquinho mais colorido Natalino, entendeu? O meu cantinho do café não é tão grande, amigas, tá? Mas eu consigo fazer milagre nele, sim O que a gente não consegue quando tem muita fé em Deus e coragem, né? Então eu vim aqui, minhas lindas Minhas amigas queridas do YouTube Do meu canal, do meu Facebook Do meu Instagram Eu vim aqui dar uma dica para vocês Cada um tem seu gosto Mas às vezes uma dica minha já te ajuda aí, né? Você saber o que você vai fazer num cantinho pequeno Fazer ele a mudar E o meu canal é de dicas Brogue, receita Eu não costumo muito mostrar vlogs Mas tenho sido cobrada, tá, minhas lindas? E logo, logo vou estar mostrando vlogs para você Sair para passear um pouquinho comigo Num lugar onde eu vou, tá, minhas lindas? Então agora eu vou mostrar para vocês Umas coisinhas a mais Não que eu já tenho no cantinho do café Eu vou mostrar o que eu comprei Para incrementar o meu cantinho do café Amigas, primeiramente eu comprei Eu tirei da caixa, amiga, porque minha ilha Não ia caber todas essas belezurinhas Eu comprei esse jogo de xícara lindo Lá na loja Havan, amigas Eu amo flores puxado com o tom rosa Na loja Havan, tá, minhas lindas? Esse jogo de xícara lindo Para incrementar o ambiente do meu cantinho de café Também comprei também lá na loja Havan Eu não estou fazendo propaganda da loja Mas às vezes você fala Eu quero ter uma garrafa Igual da Michelle do canal Filadelfia Doce e Salgados Essa garrafa da Invicta Vocês sabem que é uma marca maravilhosa Eu opino sempre na garrafa de apertar em cima Porque aquelas uma que a gente abre, lindas Estou até explicando para vocês Toda hora que você abre Entra um arzinho gelado dentro Essa daqui, ela dá probabilidade De o seu café ficar mais quente Não estou fazendo propaganda da marca Mas eu amo a Invicta, tá? Do seu café ficar mais quente Porque você vai apertar aqui Você não vai ficar abrindo ela Para entrar o ar gelado toda hora Então eu comprei ela Tinha com borboleta Tinha com... Tinha umas mais lindas que a outra Eu queria no rosa E eu amei Essa foi minha comprinha Esse vasinho aqui Eu comprei Eu mesmo montei Eu amo pimenta Eu queria incrementar o meu cantinho do café Eu comprei o aquário Comprei as pedrinhas de aquário E os galinhos de pimenta Eu queria uma flor bem pequenininha Delicada Que não ia tomar muito espaço também Se o seu cantinho for pequeno Você não vai deixar de colocar Esse aquário eu paguei R$2,39 Nesses galinhos Foi R$2,49 cada um E um pacotinho de pedrinha R$1,99 ainda sobrou Para você que fala que não tem dinheiro Para montar um cantinho do café Tá, minhas lindas Comprei também Em outra loja Não foi na loja van Esse caminho maravilhoso Natalino Para dar um tom de Natal Ele tem uns sinos Eu amei Tinha várias decorações E eu escolhi esse Para mim mudar o meu cantinho do café Vou passar o valor Porque no YouTube Sempre as amigas pedem Quanto você pagou? Ó R$9,99 Tá, minhas lindas? R$9,99 Nesse caminho aqui De Natalino Comprei também Eu não tinha E eu colocava num aquário Eu comprei esse porta-chá Aqui Olha que lindo Ele tem um espelho na frente Um vidro transparente E aqui ele tem as redivisórias Ele tem as divisórias dele Tá? Para você colocar os tipos de chá Que você gosta Tá, minhas lindas? Aqui também vem junto com ele Esse cantinho do café Que eu amei Olha que lindo No rosa Tá? Essas latinhas rosas Que eu vou colocar café Leite em pó Alguma coisa Um cereal Esse joguinho De cinco latinhas rosa Também Eu queria uma coisa delicada E eu peguei Essa árvore de Natal Essa árvore de Natal Ela tá escrito Paz Amor Saúde Amizade Alegria Esperança Feliz Natal Eu queria uma coisa mais delicada Meu cantinho do café Pequeno Vocês vão ver Eu vou fazer milagre Eu sou dessas Eu invento as coisas Boa e fácil Aqui O chá que eu costumo usar Minhas lindas Minhas amigas queridas Ó O camomila Eu vou colocar aqui Eu vou até fazer um vídeo Para vocês colocando Tá? Ó Chá verde com gengibre Quem já tomou aí Quem não tomou É maravilhoso Viu? Ele é diurético Bom pra mim Que tem Eu tenho me sentido melhor Até me esmagreci Cinco quilos Tomando esse chá Embora eu sou gordinha Mas eu me cuido Viu gente? Não tenho diabetes Não tenho colesterol Chá capim Cideira Tá? E o chamate Que eu compro também Porque aqui em casa Quase ninguém toma chamate Em vez em quando Viu? Mas é uma camomila Uma erva cideira Eu ensino muito meus filhos Para se acalmar Que mais falta eu mostrar Para vocês? Gente E esse porta cápsula Da minha cafeteira Doce Gusto Eu amei Ele vem com esse perninho Para despendurar a xícara Aqui vai as cápsulas As cápsulas da cafeteira E aqui em cima também Você pode colocar a xícara E ele é provençal Ele vem com um negócio aqui Que você pode despendurar na parede Então ele ocupa pouco espaço Você pode montar o teu cantinho do café Usando pouco espaço Eu amei esse porta cápsula Vou despendurar a minha xícara aqui Agora Sem mais tardar nesses vídeos Minhas lindas Vocês acham que eu ia mostrar E não ia mostrar eu arrumando? Mas eu vou ponhar bem rápido Porque senão o vídeo fica muito longo Vamos comigo nessa arrumação E nessa mudança do meu cantinho do café Minhas lindas Também vou deixar aqui mostrando para vocês Eu acrescentei aqui no meu cantinho do café Mais duas partilheirinhas Como que um cantinho pequeno Você consegue fazer milagre E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal